Alô Maceió Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha, e sempre queremos mais E se me mandarem embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejos, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio E se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio, é desejos, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio E se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio, é desejos, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio E se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio E assim vai se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou virendo, sofrendo e querendo seu amor doentio E assim vai se amar, se amar, se amar, se amar, se amar E assim vai se amar, se amar, a minha mãe, se amar, se amar